Música Fala galera aqui é o Bucky e sem nem mais um vídeo no canal do Bucky Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando do episódio 99 do anime Black Clover É isso mesmo, eu vou estar falando a sinopse completa e o título Beleza? Para vocês entenderem melhor, fiquem até o final do vídeo E vai deixando aí galera, seu likezão e se inscrever no canal do Bucky Você que ainda não é inscrito nessa tropa net Galera, a meta de likes para esse vídeo é de 100 likes, beleza? Conto com a ajuda de todos vocês E falado tudo isso, bora começar Black Clover episódio 99 com o título O caminho desesperado da sobrevivência Agora a sinopse completa Mary Leona está cercada pelos membros dos Cavaleiros Reais Possuído pelas pessoas élficas Graças a magia de reencarnação Após Asta e Zora recuarem, ela fica sozinha E se dá início a uma batalha feroz Você pode ganhar daqueles que odeiam os seres humanos? E por outro lado, Asta e Zora não participam da batalha Depois de pensar nas ordens da líder Mary Leona De evacuar para um lugar seguro E Asta não consegue entender completamente a decisão Galera, essa foi aí a sinopse completa Do episódio 99 de Black Clover E intitulado O caminho desesperado da sobrevivência Beleza galera? Então, no momento aí É só isso que eu vou estar passando Sobre o episódio 99 de Black Clover Então galera, deixa aí nos comentários O que vocês esperam do episódio 99 de Black Clover Beleza? E também não saia do vídeo galera Sem deixar o seu like Então, eu vou ficando por aqui Como vocês já sabem Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e Tchau, tchau 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 Tchau